Mano, eu não acredito que cê fez isso Muito feio Porra, eu tenho que pegar a comida, vai queimar, mano Pausa na sessão, escrevi fazendo jata Botei fogo na track e acabei remando na janta E de jato nessa track, tu é o ex que nem planta O bolso é minecraft, tipo rex, blocos, blocos, blocos Mano, é sério, por favor, tu podia mudar de fio Ó, eu acordei e vi o teu canal na Dalmo O cara não tem drip, é que falta só os pontos Se arrumou no escuro, agredi na moda, isso não é bom Muito feio Que bom, que bom, que bom, que bom What you doing, homie No, not that, I don't care You a shitty right Não entendi nada, que bagulho tosco esse que você fez O cara quer rimar inglês, mas na sua parte deu pra ver que você nem manja do português O moça não troca de flow, mas pelo menos ele é meu Então se toca o seu, que é uma droga meu bro Feio é você, querendo copiar o C-Doc, ele fala de dripping e salsa Ele chegou criticando o meu kit, ele fala que eu agredo a moda Rimando desse jeito você agrede o beat Esses YouTube de hoje em dia não sei como alguém gosta Por favor alguém me dá resposta, então desencosta Porque eu percebi que seu talento é pequeno igual os vídeos que tu posta Você tá na cozinha, mas não sabe a receita Aceita que eu tenho molho enquanto seu rap tá sem sal Tu é o jardinato? Sério, na moral, mas as rimas nem é natural Meu fone mudou, o que que ele disse? É que já passa muito tempo e eu come frio Mano, congela a melodia, eu sempre faço isso Eu te amasso de freestyle, mano, cê não viu? E eu nem discuto contigo, eu mato o bicho, eu não agredo Eu mando em português, eu não gringo Você não pode comigo, tu só conhece o C-Doc, eu tô rindo E de novo, mano, cê errou de novo Você é feio ou novo, cê é feio ou novo Mano, cê pede socorro, yeah, muito salsa em mim, bro Mano, foi mal, invade seu quintal Se falar um piu é capa, tchau, tchau Baby, é Jorge, mas a cara é de mal Pergunta pro público, quem tem mais roof All go crazy, killing spree, I'm on top, yeah Down e bottom, legendary, você é feio, baby Eu tô suave nesse clipe, agora tu entra na bad trip Viajo no universo tipo Ricky, money, money Ele só fala que tem o drip, só que não congela nada Cantandazinha, ele só tem a gripe Enfim, quer batalhar comigo, é seu fim Disse que te exalce, só se tu se vestisse igual a mim, né? Só queria dar uma chance, mas tu não mandou uma ponte Você quer pagar de gringo com essas roupas, tudo falsa Você posta video shorts, mas agora tá sem sorte Porque eu ganho de você, de bermuda ou de calça Melhor alguém traz, esse se acha demais, mas ataque não faz Então fica em paz, eu sou feio, tu é novo, tudo bem Eu sou velho e rimo mais, cê não é capaz Para de querer pagar de trap, faz esse favor pra nós Você falou que seu fone mudou, é que até ele cansou De ouvir sua voz, toma Jorge, nato, você é fraco, é fato Eu te mato, porção, mano E aí, moço humano, se você quiser morrer fãs Pode chamar bebês hoje a ti, seu tocha Clique aqui na tela pra assistir essa outra batalha que tá muito louca E clique aqui do lado pra se inscrever no canal Big Toon O criador dessa animação incrível Valeu, até daqui a pouco Uh!